Olá pessoal, meu nome é Jaderson, sou criador do site Jeito Empreendedor E já convido a todos para dar uma passadinha por aqui, visitar o site, olhar os artigos E aproveitar e baixar esse ebook com 8 dicas super interessantes para você começar o seu negócio online Feito o convite, vamos ao vídeo Hoje eu venho aqui para falar sobre uma ferramenta bastante interessante Que é um programa de designer chamado Canva Ele é bastante simples, ele é muito intuitivo E vai atender muito bem as suas demandas de arte Principalmente para você que não tem muitas ideias E precisa criar algumas coisas para você usar no seu site, no seu blog, enfim Existem três formas de você se cadastrar, de você se registrar É pelo Facebook, pelo Google ou pelo e-mail e um login E uma senha Eu entrando aqui, entrando com o login e entrando com a senha Ele vai abrir a página principal Quando ele abre a página principal Ele já te mostra aqui os seus designers Tudo que você já fez, ele já deixa guardado aqui Né, isso aqui, todas essas artes aqui foi o que eu fiz Né, e por acaso você criou uma arte e não quer mais Você pode vir aqui, ele vai mostrar uma setinha, você clica em cima dela Vou ver para a lixeira Simples E daí, você clicando aqui no mais Ele vai te disponibilizar vários modelos Vários tipos, vários designers Para várias utilidades Né, então Aqui por exemplo, ele tem aqui Sobre as redes sociais Sobre blogs Aqui você pode criar um infográfico O mais legal é que quando você coloca em cima Do, da arte que você quer Do modelo que você quer Ele, ele já te mostra As medidas Né E tem várias, várias Para a capa do Facebook Para miniaturas do vídeo do YouTube Enfim, tem várias opções aqui para você Mas mesmo se você passar Com o mouse em cima de todos eles E ver que não tem uma medida que você quer Que está aqui disponibilizado Uma medida padrão aqui Você tem ainda a opção De vir aqui e clicar Em usar dimensões personalizadas Você clica aqui Ele vai abrir três campos A largura Você coloca a largura que você quer A altura e a unidade Né, você pode ser em pixel Pode ser em milímetro Ou pode ser em polegada Tá, e aí clicou em criar designer Você cria o designer que você quer Né, o tamanho que você quer Tá, então vamos pegar aqui como exemplo Essa miniatura aqui para vídeo do YouTube Eu quero fazer uma miniatura para o meu vídeo do YouTube E vou utilizar essa ferramenta bem legal que é o Canva Aí eu cliquei lá Aqui já está definido o tamanho Que é o tamanho que o YouTube já aceita Né, e aqui do lado tem vários layouts Né, se você observar tem aqui um simbolozinho de cifrão Esses aqui são pagos E os que são grátis Estão escritos, grátis Né, então você pode simplesmente Ah, gostei desse Você clica em cima dele Né, você muda Com dois cliques você seleciona A palavra, escreve o que você quer Deleta o que você quer Né, enfim Muda Muda a fonte Muda o tamanho Tira do... Você pode deixar em negrito Ou tirar do negrito Maiúsculo ou minúsculo É... Posicionamento da frase Da palavra Espaçamento Copiar Copiar E se você clica assim Se você clica numa... Numa parte do... Do texto Se você clica em copiar Ele já automaticamente Ele gera Uma outra... Uma outra... Cópia Uma cópia do que você selecionou Tá E... E aqui além de... Desse... Desse... Dessas opções Você tem também A transparência Que você pode Deixar ele mais Fraquinho Mais transparente Ou não E você pode também Colocar um link É... Só basta Você Entrar com A URL aqui Tá Então vamos lá Dentro desses layouts Você tem ainda Né Uma opção bastante grande Ficar atento ao que apaga O que não é Tá Mas mesmo assim Você fala Ó Não gostei de nenhum layout Desses aqui Você deleta Né Simplesmente você deleta E você Que é um fundo Comum Um fundo Um paleta padrão Um fundo azul Por exemplo Né Ah Eu quero só esse fundo aqui E daqui eu vou colocar O que eu quero escrever Então Enfim Além desses Dessas paletas padrão Aqui Você tem também Algumas texturas E boa parte é grátis Mas aqui embaixo É Já aparece alguns Que são cobrados Por exemplo Um fundo desse aqui Custa um dólar Que é o preço Que eles cobram Normalmente Por esses fundos Por esses layouts Tá Então eu não quero Eu quero só Uma textura Assim Tá Beleza Se você realmente Não ficou satisfeito Nem com o fundo Que tem aqui disponível Nem com o layout Você fala Você quer trazer Uma imagem Do seu computador Pra cá Você pode também Vir aqui E clicar em upload Quando você clica em upload Ele abre Esse ícone aqui Esse botão aqui Pra você clicar Quando você clica Essas aqui são as imagens Que eu já Trouxe pra cá Pra dentro do canva Quando você clica aqui O que que acontece Ele já abre O seu computador E você escolhe A A imagem que você quer E clica em abrir Simples assim E ele faz o upload E quando você Quando fizer o upload Você clica Na imagem E trabalha com ela Tá Simples E Além disso Né Você tem também Os textos Né Você pode Trabalhar com os textos Você pode simplesmente Colocar O texto aqui Escolher A fonte O tamanho A cor Como eu já tinha dito Né Ou você pode Escolher Algumas Alguns modelos Que estão aqui Também Tá Além de Só Letras Você também Tem aqui Alguns Alguns modelos Que te permitem Também trabalhar Melhorar A sua arte Né E Não é diferente Dos outros Dos outros Ferramentas Das outras coisas Que a gente Já deu uma olhadinha Aqui Tá Clicou em cima Deletou Você não quer isso Clicou em cima Deletou Não quer isso Simples assim E aí escolhe o que você quer E Coloca a sua escolha Fica a sua escolha Tá Depois que você preparou tudo Você já escolheu o seu layout Né Você já escolheu o seu layout Aqui Tá Botar esse aqui Gratuito Já escolheu o seu layout Já escolheu o seu texto Você ainda tem Uma outra opção Aqui Que são os elementos Né Aqui ainda tem Algumas Algumas não Bastante imagem Gratuita Todas gratuitas Tá Você tem também As grades Né Que você pode Definir O seu layout De várias formas Né Você pode Dividir o seu layout De várias formas Os quadros também Né Você divide De várias formas Tá As formas Também Tem várias aqui Disponíveis Né Quadrado Retângulo Losango Enfim Tem várias formas Aqui Só descendo o cursor Aqui Que elas vão aparecendo Tem uma área Aqui Só de linhas Que você também Pode escolher Né Aqui estão as linhas Tem várias opções Aqui também E aqui tem algumas ilustrações Também Que você pode incrementar A sua arte Você pode colocar Optar por qualquer uma dessas Aqui E colocar na sua arte Tá Uma outra opção São os ícones Esse também Boa parte é gratuita Você pode escolher A vontade São vários E você fica sempre A disposição Aí Agora entrou um novo campo Aqui que são os gráficos Tá Esse aqui É um campo novo Que apareceu há pouco tempo Que também É Você pode editar Você pode selecionar E editar Você pode mudar de cor Você pode mudar de cor Você pode mudar a espessura Da barra Enfim Você pode trabalhar o gráfico De jeito que você achar Que fique melhor E aqui também Você tem A opção De usar A logomarca do Canva Se você quiser fazer alguma coisa Você tem aqui A logomarca do Canva Tá Então depois de pronto Essas são as ferramentas Que você pode buscar Você também Tem a opção aqui De buscar Você entra com a pesquisa aqui De uma imagem que você queira E ela vai direto lá Né Por exemplo Ferramentas Ferramentas Quando você clica Vai aparecer várias imagens De ferramentas Né Aí Normalmente É pago Né Se você observar Né A maioria aqui É pago Tá Mas você ainda tem essa opção De buscar uma imagem Que você queira Específica Tá Bom Feita a arte Você já selecionou O seu layout É Pode ter sido Daqui do programa Pode ter sido Uma textura De fundo Pode ter sido Um fundo liso Pode ter sido Uma imagem Que você trouxe Mas você definiu O seu fundo Definiu O que você vai escrever Né Colocou alguns elementos Para incrementar Sua arte E Agora Você vem aqui E Clica em arquivo E salvar Tá Clicou aqui Em salvar Sua arte Já está salva Aqui É a opção De você mudar O título Da sua arte Tá Aqui você pode Compartilhar Se você quiser Compartilhar Com o twitter No twitter Ou no facebook Né E aqui você pode Torná-la pública Também Se você quiser Disponibilizar ela Para torná-la pública Não tem problema É só você clicar aqui E aqui vem a parte Do download Quando você fechou Finalizou Salvou Você clica em baixar E ele já te recomenda O png Por causa da qualidade Da imagem Por causa da qualidade Da arte Que vai ficar melhor Mas você tem Algumas outras opções Você tem a opção De jpeg E tem a opção De pdf Né Então clicou aqui Clicou no png Baixou Só levar para o seu computador E usar da melhor forma Que você quiser Tá bom Então essa sem dúvida É uma ferramenta Fantástica Né Gratuita E que você Pode ter uma resposta Bem rápida De uma arte Que você precisa fazer Com rapidez Mesmo não tendo Muitas Muitas ideias Muita imaginação Para poder Muita criatividade Para poder criar Boas artes Mas o programa O Canva Ele te permite Que você crie Excelentes artes Sem muito Sem muitas ideias Né Aqui tem uma outra opção Se você quiser Mais de uma Mais de uma folha Você clica aqui Ela vai abrir Uma segunda opção Que quando você salvar Ele vai salvar Os dois As duas artes Tá bom Gente Esse era o vídeo de hoje Agradeço Por terem ficado aqui Até o final É E espero que vocês Dêem um like Embaixo O link Do Canva Vai estar também Disponibilizado Abaixo do vídeo Na descrição Do vídeo E Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau